Olá, o Direto de Maricá de hoje começa com um esclarecimento. A saída dos médicos cubanos do programa Mais Médicos do Governo Federal provocou a retirada de cinco profissionais que atuavam nos postos de saúde da atenção básica de Marinelândia, Bambuí, Santa Paula e dos condomínios Minha Casa Minha Vida de Inuã e Itaipuassu. Esses profissionais eram responsáveis pelo atendimento direto de cerca de 20 mil pessoas, inclusive com visitas domiciliares. A Secretaria de Saúde realiza um estudo para remenajar profissionais de outras unidades para suprir as demandas dessas localidades. Vale ressaltar que a saída desses médicos não é de responsabilidade e nem da vontade da Prefeitura e nem da população. Confira nos depoimentos. Ele devia perguntar pra gente, pra quem é medicado pelo cubano, se a gente quer que ele vá embora ou não. Simplesmente ele não pode falar o que a gente não sabe, entendeu? Eu acho um erro que ele tá fazendo. Eu sempre falei com o pessoal daqui, ela demora horas, né? A gente entra e fica horas lá dentro com ela, mas ela vira a gente do avesso. Manda real, falta todas as redes, os médicos que a gente atendido em outros hospitais nem olham pra gente. Ah, eu acho que você tem isso. Eu levei ela no hospital, porque ela tava chorando quando nasceu, pra fazer xixi. E a médica olhou pra minha cara e falou, ah, eu acho que é Gases, mãe. Igual ela, eu tenho certeza que não vai colocar outra aqui. Ela é tão bacana que a gente se apaixonou por ela, entendeu? Muito atenciosa, entendeu? Muito boa, muito prestativa. Uma médica carinhosa, que é pouso que a gente vê. Eu fico triste, porque é uma pessoa muito doce, uma pessoa muito boa. Muito boa mesmo, que eu falo com você com sinceridade. Então, eu gostaria muito que ela ficasse. Que pra mim e pra todos aqui, eu acho que ela é uma excelente médica. Excelente médica mesmo. Atenciosa, vê tudo que você tem, tudo, tudo, tudo. Então, eu adoro ela. Confira agora essa dica de oportunidade. Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de formação de agentes de informações turísticas. Os interessados devem procurar a unidade de formação profissional da Secretaria de Trabalho no Condado, com cópia e original de identidade, CPF, comprovante de residência atualizado, comprovante da escolaridade e uma foto 3x4. A capacitação terá 200 horas de duração. Não deixe de acompanhar essas e outras notícias em nosso site e também nas nossas redes sociais. Prefeitura de Maricá, mais perto de você! 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 Obrigado.